Baby, you should take your soul Mantendo a fé em Deus, eu nunca vou desarivar Sando de ter um de onda, não quero um tão contado Andando de ferraria com minha vinte do lado E minha vinte do lado Vários falando de melhorar Depois de ter fé na minha caminhada Lembro de quando eu era humilhado, gatado Hoje todos quer rolar Eu não quero mama, não quero mais Quero fazer show e surfar Sente essa vibe do VH Sente essa música e vou me estourar Tem que ir de meta na frente Tem que ir de meta fazendo um jogo virar Segundo que faça um mito De carro com gotão do MF Gelo de fogo, cavalo branco Tô tipo uma Ela me olha e vê um banco Ela me olha e vê um banco Ela me olha e vê um banco Gotão do MF Gelo de fogo, cavalo branco Tô tipo uma Ela me olha e vê um banco Meio de me trezeiro, tô fazendo essa grana Amada, 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 amada Em pé, meu velho,eme, na minha vota, bacana E aí, vou, na minha, vou,さiciar Eu, em, vento da minha, vou,, para o cara Eu lembro É levar minha mãe Pai canha Além do meu jogo Todo Entra